Eu tenho certeza que o que eu agrego daqui é uma experiência de vida maior, mas com metas, com objetivos. E esses objetivos nós deixamos mais ou menos alinhavados aqui entre nós para um período de um ano, ou até quem sabe um pouco mais, porque um ano é rápido, e que me dá uma certeza de que com isso todas nós teremos uma melhoria no nosso raciocínio para futuros empreendimentos femininos. Mulheres, façam. Façam porque vai mudar a sua vida, vai mudar o seu pensamento. Eu abri muito a minha cabeça com coisas que eu sempre coloquei no papel que eu iria fazer e nunca fiz, mas que agora eu vou fazer. Eu diria que elas deveriam ouvir sim, acreditar mais nela, acreditar que toda mulher tem um potencial de crescimento e obter resultados bem positivos futuros. Como eu sou empreendedora, essa semana eu começarei a empreender mais nas minhas palestras, levar o conhecimento, tudo o que eu aprendi no curso, poder empoderar novas mulheres também, gostar para elas que elas são mulheres maravilhas, que elas têm todo o merecimento de poder estar numa grande liderança de uma empresa, de poder acreditar nos seus objetivos e idealizar novos sonhos. Para as mulheres que querem fazer esse curso, que venham sem medo e venham com a mente aberta para se descobrir. Você vai se descobrir, você vai traçar metas para um futuro. Quanto você ganha hoje? Eu ganho X, eu quero ganhar 2X. O que eu preciso fazer para alcançar o meu objetivo? Quais são os meus sonhos? O que eu posso fazer para alcançar isso? Então as mulheres que estão buscando isso, que venham, porque a Silvina tem uma didática fantástica, é um curso maravilhoso, você se sente muito à vontade, você se descobre, você vai se descobrir e com certeza vai sair com uma mente bem mais aberta para alcançar o sucesso profissional. Mulheres empreendedoras como eu, mulheres líderes, mulheres profissionais, mulheres com altíssimo potencial, mulheres que não conhecem seu potencial, mas que eu tenho certeza que tem um valor enorme dentro delas. Todas vocês são muito convidadas para fazer o meu curso, eu vou ficar muito feliz de poder compartilhar com vocês, de trazer essa riqueza que eu sei que existe dentro de vocês. E não interessa o estágio profissional que você está, o momento de vida, você pode ter certeza que você tem muito a aportar para o nosso grupo e que eu quero muito que você se transforme e que você realize todo esse potencial que tem dentro de você e eu quero participar dessa transformação. Então venha fazer o curso comigo. Tchau, tchau.